Olá, vou ser ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação nesse dia bastante movimentado para os mercados nas mais diferentes culturas, nos mais diferentes produtos e dessa vez o nosso assunto vai ser o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem acontecido nesse mercado, quais são as influências de tudo isso que a gente está acompanhando nesse dia de aumento na tensão, de início de conflitos lá entre Rússia e Ucrânia, o que isso tem refletido no mercado do milho. Para isso a gente recebe aqui o Anderson Galvão, ele que é da Celeris Consultoria, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Anderson, é sempre um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado mais uma vez pelo convite para conversar com vocês, boa tarde a todos que nos assistem. Anderson, pela manhã a gente teve o milho batendo os limites de alta lá em Chicago, nesse momento essas cotações deram uma recuada, mas ainda estão muito positivas, como é que toda essa tensão, esse conflito iniciado hoje lá na Ucrânia tem mexido com o mercado do milho nessa quinta-feira? Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, em momentos de ruptura igual esse que a gente está vivendo agora, nessa data aqui nesse 24 de fevereiro, em momentos de nervosismo, de incerteza igual esse, o normal é que os preços oscilem bruscamente, como estão oscilando, mas o fato é que poucos negócios acontecem. Então, na dúvida, vendedores não vendem, compradores não compram, porque está todo mundo no esperar para ver o que vai acontecer, o que vai se desdobrar. Acho que o principal ponto é esse, muito nervosismo, muita volatilidade, mas essa alta que tem hoje em Chicago, o câmbio também recuperou um pouco, revertendo um pouco o movimento de queda, mas a verdade é que pouco negócio, ou talvez nenhum negócio, esteja acontecendo em função da própria incerteza. E aí, Anderson, se a gente for ver o que a gente pode esperar para os próximos dias, essa manutenção dessas tensões, desses conflitos, pode continuar mantendo esses preços altos ou a gente deve ter uma retomada, um acalmamento dessas cotações? A gente tem que pensar sobre duas vertentes, uma mais conjuntural, outra mais estrutural, A conjuntura é que o nível de volatilidade, o nível de nervosismo, ele não vai mudar muito nos próximos dias ou semanas. Não sou nenhum grande especialista em estratégia militar, muito pelo contrário, mas é meio nítido de pensar que a Rússia não vai parar com dias de ataque. Então, a gente continuará tendo nervosismo conjuntural nos próximos dias, talvez semanas. Um outro ponto de nervosismo conjuntural que vai afetar os mercados é a tão esperada nova rodada de sanções ou de restrições que os governos ocidentais, em especial os Estados Unidos, vão aplicar sobre a Rússia. Está prevista agora para o final da tarde um anúncio lá do presidente Biden nos Estados Unidos, quais novas rodadas de sanções serão impostas ao governo russo em função da invasão da Ucrânia. E uma das mais faladas é a exclusão ou a suspensão da participação russa no sistema SWIFT de pagamentos globais, ou seja, a Rússia sai do sistema dólar. Então, do ponto de vista conjuntural, o impacto de uma medida dessa vai sim trazer grandes transtornos aos mercados. Mas tudo isso ainda que eu digo no aspecto conjuntural. O importante é entender o que vai mudar estruturalmente nesse mercado com o desenrolar dessa história. E aí, Anderson, a gente sabe que a Ucrânia é um dos grandes players desse mercado internacional de milho. Eles exportam bastante toda essa situação lá na região. Pode, de alguma forma, mudar essa dinâmica de mercado? De repente, até sobrar um pouquinho dessa demanda aqui por Brasil? Como é que você está enxergando essa movimentação de players no mercado internacional? A Ucrânia é um grande exportador de milho, quarto maior exportador de milho, um importante exportador de trigo e muito importante exportador de óleo, de girassol, principalmente para os mercados do norte da África e do Oriente Médio. Então, naturalmente, este fornecedor saindo do mercado, esses países consumidores que hoje dependem do produto ucraniano e, eventualmente, até do trigo russo, esses países vão ter que buscar produto em outros mercados e outros fornecedores. Trigo vai correr para o Canadá, vai correr para os Estados Unidos, eventualmente Argentina, mas milho eles tendem a correr para Estados Unidos e Brasil. O detalhe é que aqui no Brasil, como a gente tem acompanhado aí, não é segredo para ninguém, estamos aí com uma safra de verão trágica, com uma quebra brutal de produção e uma safra inverno que ainda está no começo, não dá para afirmar que a safra de inverno, a safrinha, vai ser uma safra cheia. Consequência disso, a gente vê nos preços de Chicago, milho rompendo o patamar de 7 dólares o bucho, soja rompendo o patamar de 17 dólares o bucho. Então, esse é um cenário, realmente, de preços mais elevados, mas também, em algum momento, custos de produção bem mais elevados. Petróleo acima de 100 dólares o barril, fertilizantes, principalmente fosfatados e potássio, seguramente acima de mil dólares a tonelada, dada a importância que tem Rússia e Belarus e a própria Ucrânia nesses dois macronutrientes. Então, vamos vender soja e milho mais caro, mas também vamos comprar matérias-primas, fertilizante, combustível mais caro também. Esse era justamente o próximo ponto que eu ia abordar, Anderson, essa outra consequência, os preços dos insumos para o produtor brasileiro que vai se preparar para as próximas safras também deve ter um impacto refletindo essa situação toda. Então, não só o tema do preço em si, que obviamente muda nesse quadro de volatilidade, em análise aqui, a gente não acha improvável nem impossível a gente falar de fertilizante, um DAP, um cloreto, um super triplo, na casa de 1.500 dólares a tonelada, o que seria um recorde histórico, é dos últimos, sei lá, décadas. Então, além de pagar mais caro. Mas tão mais importante do que pagar mais caro é uma questão de fluxo. Um dos movimentos clássicos em tempos de guerra, em tempos de incerteza militar, é que os fluxos comerciais diminuem. Transporte marítimo fica mais caro, prêmios de, chamado prêmio de guerra, que é um item comum nas cláusulas de transporte marítimo, tendem a subir. Isso torna mais caro não só o frete que traz o fertilizante para o Brasil, mas a frequência, mas também o frete que leva a soja brasileira para os mercados internacionais. Então, seguramente, a gente entra em um território de incertezas, algo meio inédito na história nossa, de uma história nossa, mundo, nos últimos 80 anos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945. E Anderson, se não bastasse toda essa movimentação de mercado, todos esses fatores influenciando, hoje a gente ainda teve a divulgação do Outlook Fórum do USDA, apontando uma expectativa de redução na área plantada de milho para a próxima safra dos Estados Unidos. O que é que isso pode modificar no mercado? Pode dar ainda mais movimentação nessas cotações nos próximos dias? Sem dúvida alguma. A leitura nossa, já há alguns meses, para falar há anos, é que a gente vive um quadro estrutural fortemente autista para milho. Todo milho que é produzido no mundo é prontamente consumido, seja na indústria tradicional de rações, alimentação animal, seja na indústria de biocombustíveis, etanol. E por mais que o mundo tenha aumentado produtividade, aumentado o volume produzido, não tem sido suficiente para gerar estoques, para gerar inventário o suficiente para trazer tranquilidade ao mercado. E nesse momento, onde o preço do fertilizante nitrogenado subiu bastante, em especial nos Estados Unidos, o produtor norte-americano vê mais vantagem econômica, financeira, em plantar soja e menos milho. Então, isso contribui para reforçar um quadro altamente positivo para preços do milho. E aí, Anderson, todo esse cenário que a gente comentou, todas essas influências internacionais, externas, como é que isso vai ser impactado aqui para o Brasil, o produtor brasileiro que está semeando a sua safrinha nesse momento? Muda o que no dia a dia dele? Muda o que na preparação ou no planejamento para essa safrinha que está sendo plantada? Aqui vamos pensar no curto e no longo prazo. No curto prazo, aquele agricultor que já está com o seu insumo dentro de casa, que já está plantando o que já plantou, acho que a grande atenção realmente é defender bons preços para a sua produção que ele vai colher ali a partir de meados de junho. Esse ano é um pouco mais cedo, porque muita gente conseguiu antecipar plantio dessa safrinha. Acho que o principal ponto é esse, defender preços mais altos, preços médios mais elevados para o milho que está chegando agora. Para o milho do 22, 23, até mesmo para a soja do 22, 23, esse eu acho que é o grande dilema. Porque dificilmente uma grande empresa de fertilizante vai querer assumir compromissos ou a incerteza de garantir entrega de fertilizante para 23. Ninguém sabe o que vai acontecer em 2023. Então o desafio agora realmente é assegurar custos de produção para a safra 22, 23. Semente, por exemplo. Semente de milho, a gente tem acompanhamentos aí. 60, 65% da semente de milho lá do 23 já foi vendida, já foi comercializada, as agricultoras já colocaram pedidos. Então o grande desafio no curto prazo é uma ação cautelosa de buscar preços médios melhores até se aproveitando dessa disparada de preços em Chicago em reflexo à crise geopolítica, mas principalmente assegurar custos e suprimento de insumos para a safra 22, 23. E nessa questão dos preços, Anderson, deixa a gente vir acompanhando a B3 com as cotações do segundo semestre ali na casa dos R$ 90,00. Hoje, nesse momento, já chegando aos R$ 92,00. É esse o patamar que a gente pode esperar para o milho aqui no Brasil no segundo semestre ou a gente deve ter modificações ao longo do período? Tem duas vertentes aqui. A primeira delas é a seguinte, mantido constante uma taxa de câmbio em R$ 5,00. Mantido constante uma taxa de câmbio em R$ 5,00, a gente trabalha com cenário de preços ao produtor no sul do Brasil acima de R$ 100,00, R$ 105,00 em Santa Catarina, Sudoeste do Paraná. Por quê? Quadro de brutal escassez não só no Brasil, mas também nos países onde a gente iria se abastecer, Paraguai e Argentina. O dilema aqui é agora Chicago em alta pode, eventualmente, no meu entendimento, vai compensar um movimento de valorização do real. Sim, estamos num momento de volatilidade, nervosismo, por conta da crise geopolítica, mas num quadro de taxa selic de dois dígitos, pesados fluxos de investimento estrangeiro vindo arbitrar com títulos da dívida pública, mas, sobretudo, saldos de balança comercial muito favorável ao Brasil, o Brasil está sendo inundado de dólares nesse momento. Qual que é o sinal? Agora, a depender dos desdobramentos da crise Rússia, Ucrânia, pode acontecer o que os financistas digam do flight to safety, voar para a segurança, desse fluxo estrangeiro migrar para franco suíço, euro, dólar, alguma outra moeda que confira maior estabilidade, maior segurança. Mas hoje, o cenário é de preços para o agricultor no sul do Brasil, orbitando na casa dos R$100 do saco. Então, Anderson, só para a gente fazer um resumo final aqui, para a gente encerrar, o produtor brasileiro, nesse momento, precisa, claro, focar no seu plantio para ter uma boa safra, uma boa produção, e aí acompanhar o clima para a produção dessa segunda safra, os preços de mercado, claro, essa continuidade das tensões lá na Rússia, Bolsa de Chicago e dólar. É mais ou menos esses os pontos de atenção, bastante pontos de atenção, né? Exatamente. Desses todos que foram ditos, câmbio muito importante, porque soja e milho no final do dia é câmbio, o comportamento do preço em Chicago, que vai refletir a permanência ou não da Ucrânia e da Rússia nesse mercado, e terceiro, o custo de produção do 22-23. Muito, muito cuidado, muita atenção com o 22-23. Anderson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário, o que está acontecendo nesse momento com o mercado do milho. Se você quiser deixar mais algum recado, ou tiver mais algum ponto para destacar para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Acho que o recado final realmente é o seguinte, o produtor, o que realmente define o seu negócio, o que define a sua rentabilidade, é eficiência barra produtividade. Tem que assegurar tecnologia, tem que buscar alta produtividade, e obviamente torcendo para um clima favorável aí nas lavouras. Anderson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Obrigado, uma boa tarde. Esse, o Anderson Galvão, ele que é analista da Celeres Consultoria, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que tem influenciado o mercado do milho nesse momento. Milho lá em Chicago bateu os limites de alta pela manhã, influenciados muito por esse estopim dos conflitos, o aumento das tensões entre Rússia e Ucrânia. Depois deu uma recuada, mas ainda assim se mantendo em posições elevadas. O Anderson destacando esse cenário autista para o milho internacional, um cenário com baixa oferta de milho no mercado, essa situação com a Ucrânia podendo ser retirada como importante player de abastecimento mundial de milho. Também pode modificar essas movimentações. E um outro ponto que surgiu também nessa quinta-feira, o outlook do USDA, diminuindo as expectativas de plantio de milho nos Estados Unidos. Tudo isso vem contribuindo para uma alta dos preços do cereal no mercado internacional. Aqui para o produtor brasileiro, que está plantando a sua segunda safra nesse momento. A expectativa é de obter uma alta produtividade nessa safrinha e aproveitar esses momentos bons de preços. O Anderson destacando bastante que esse produtor, que já tem os seus insumos comprados, está realizando o seu plantio, o foco é em obter rentabilidade nas negociações. Os preços são positivos, as cotações devem seguir em alta aqui no Brasil. E aí o produtor aproveitando essa rentabilidade e pensando nos desafios para a safra 22 e 23. Aí um outro reflexo desses conflitos pode surgir, um aumento grande ainda maior dos custos de produção com os insumos vindos do leste europeu. Então o produtor precisa ficar atento a esse momento, conseguir rentabilidade na segunda safra e já se preparando para o ciclo 22 e 23, que vai vir com custos de produção muito elevados. Bom, agora antes da gente encerrar, a gente vai conferir na tela as cotações do milho nesse momento. Começando com o milho lá na Bolsa de Chicago, contrato março 2022, valendo US$ 7,12 o bushel, alta de 29 pontos. Maio 2022, US$ 7,08 o bushel, alta de 27,50. Julho 2022, valendo US$ 6,96 o bushel, alta de 21,75 pontos. E o setembro 2022, valendo US$ 6,36 o bushel, alta de 8 pontos. Agora a gente vai ver as cotações aqui no Brasil. Da Bolsa Brasileira AB3, contrato março 2022, 99,19, alta de 1,14%. Maio 2022, valendo US$ 98,20 a saca, alta de 1,69%. Julho 2022, valendo US$ 93,15 a saca, alta de 2,25%. E por final, o setembro 2022, que vale US$ 93,05 a saca, alta de 2,42%. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Daqui a pouquinho tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube.